Olá amigos, eu sou Mauro Negruni, diretor de conhecimento e tecnologia da Decision IT, um dos sócios fundadores. Meu nome é Caroline Renner e eu sou diretora de marketing e comercial da Decision IT. Somos uma empresa focada em prover as melhores soluções de consultoria e produtos no atendimento às demandas fiscais e contábeis, priorizando sempre o conhecimento e a segurança fiscal. Para isso, possuímos softwares próprios, um time de colaboradores qualificados em diversas áreas e participamos do grupo de empresas piloto do SPED, onde atuamos assiduamente para cada vez mais melhorar a comunicação entre fisco e contribuinte. Em 2014, nos tornamos orgulhosamente uma SA. Isso significou para nossos clientes e para toda a sociedade maior transparência e confiança na nossa companhia. Atualmente, atendemos vários clientes espalhados por todo o território nacional. São muitos segmentos. Trabalhamos perto dos nossos clientes para garantir uma entrega de qualidade e de segurança fiscal. Nós disseminamos conhecimento através de duas frentes principais. O blog do Mauro Negruni, atualizado diariamente com notícias de economia, contábil, fiscal e GTI e através da Conexão SPED, organizado e idealizado por nós e considerado o maior evento sobre o SPED do Brasil. Venha conhecer a Decision IT e vamos juntos garantir as melhores entregas aos fiscos, com segurança e qualidade. Saiba mais sobre os nossos produtos e serviços no nosso site e nas redes sociais.